Nós estamos com o Cesar Ramos, um hamburguense que está se destacando enormemente nas pistas. Não só aqui no cenário brasileiro, mas fez uma carreira internacional surpreendente. Por quê? Foi disputar uma categoria de Endurance na Europa e teve a estrela de ser televisionado, transmitido para o Brasil uma série de vitórias entre pilotos que, para quem acompanha o automobilismo, tem um destaque internacional muito forte. E o Cesar Ramos teve ali a grata felicidade de chegar nas primeiras colocações em diversas corridas. Mas a gente está falando com ele mais especificamente sobre essa nova fase dele na Stock Car, que tem conseguido resultados sempre significativos. Tem surgido diversas posições de pódio em que a gente que acompanha pela televisão tem a satisfação de acompanhar então esse hamburguense. E nesse último final de semana, disputando em uma outra categoria, que é a da Porsche, por muito pouco não levou um Spyder, um Boxer, um 718 Spyder. Nada a mais, nada a menos que um 718 Spyder e ele beliscou a primeira posição, chegaram no segundo, mas com o mesmo destaque de sempre. Então eu gostaria de te perguntar o seguinte, como é que o Cesar Ramos começou no kart, depois foi para a fórmula, a primeira era a Renault? Fórmula Renault, italiana. Depois foi a Renault italiana e europeia, Fórmula 3 italiana, World Series, que era a categoria de acesso à Fórmula 1, e aí foi quando eu migrei para os carros de turismo, que foi o Blanco Pan, depois o carro de GT3. Sem falar com o teste na Academia Ferrari? Isso. Que também teve... Quando eu fui campeão da Fórmula 3 italiana com o Motor Fiat, como prêmio eu recebi um treino de Fórmula 1 pela Ferrari. Como é que você vê o teu estágio profissional? Você imaginava, quando você estava lá em Novo Hamburgo, estudando em Novo Hamburgo, e dizia assim, não, eu quero ser piloto, eu quero correr. Primeiro você quer correr, você não imagina um piloto profissional. Hoje você não é apenas um piloto profissional, você é um destaque nacional com provas de excelente qualidade. Como é que era o teu... Como era a tua infância lá, pensando nesse lado da corrida? Bom, primeiro, obrigado pelo elogio. Assim, desde novinho, quando eu comecei nesse esporte, o objetivo era não só chegar à Fórmula 1, o meu objetivo principal era esse, mas viver nesse esporte, que eu tanto gosto, que eu tanto me dediquei desde muito novo. Então, assim, o momento que eu vivo hoje, pela Ipiranga, que é uma equipe que eu estou no meu segundo ano, indo para o meu terceiro ano, o ano que vem, muito provavelmente, a gente está aí em fase de negociação. Então, eu me vejo numa fase profissional muito abençoada, disputando sempre as primeiras posições. É o segundo ano consecutivo que eu estou na briga direta pelo título. Então, assim, o que eu posso falar é que eu tive várias passagens aí nesse meio, passei pela Europa, fiquei alguns anos lá, tive ótimos momentos lá, em momentos muito difíceis quando eu voltei para o Brasil, quando eu tomei a decisão de voltar para o Brasil. Cheguei até aquele momento de, será que eu tomei a decisão errada? Foi difícil encaixar, mas, assim, eu persisti e tive a bênção de ter as oportunidades certas na hora que eu estava mais pronto para elas. Então, primeiro passei por uma equipe nova, aí tive dificuldade de renovar no ano seguinte, fui acolhido por outra equipe nova para começar o projeto da Blau, não sei se vocês lembram bem da Blau. Era eu e Marcos Campos no primeiro ano. E depois a aula ficou daí. Depois eu e ficou daí. Então, uma equipe feita do zero, numa categoria mais competitiva do Brasil. Então, muito difícil esse desafio, isso me fez crescer muito. E aí foi quando veio a oportunidade da Ipiranga, pela equipe do Andréas Mateis, que é um ícone do automobilismo brasileiro. E eu estava mais do que pronto. Desde a primeira corrida eu mostrei que eu podia estar lá, que eu merecia aquela posição. E aí, desde então, todo final de semana de corrida que eu vou, eu tenho certeza que eu vou poder disputar pode uma vitória. Então, é muito gratificante estar nesse momento da minha carreira. E quando eu falo em estrela, e a gente estava comentando isso antes dessa gravação, tem um outro componente que eu provavelmente vou te lembrar agora, e não acredito que você tinha pensado. Um piloto gaúcho, correndo pela Ipiranga, que é uma marca gaúcha, e agora nós estamos reunidos em Porto Alegre porque você recebe o apoio de outra marca criada no Rio Grande do Sul, que é a MV. Eles buscaram alguém que simbolizasse, né? Tudo isso que a MV, e eu vou deixar ele explicar melhor o que seja ela, mas outra empresa gaúcha de atuação nacional vem buscar o César para uma forma de divulgação e suporte nessa categoria da Stock Car. É, primeiro a Ipiranga, uma coisa muito bacana, que o destino nos uniu, então nos colocou juntos aí para, querendo ou não, empresa gaúcha, piloto gaúcho, é uma junção boa. Não fui escolhido por causa disso, mas realmente a gente faz uma junção boa aí. E aí agora vem a MV, que é a maior empresa de software de gestão hospitalar para a área da saúde, então, é da América Latina. E assim, eu fico muito feliz porque é uma empresa gaúcha que tem base em Recife hoje em dia. Então, representar mais uma empresa gaúcha para mim como o único representante, eu sou o único piloto gaúcha na Stock Car hoje em dia. Então aí de 30 carros, sou o único. Então tá levando essas marcas fortes aí junto comigo, pra mim é um baita de um orgulho e obviamente eu sei a responsabilidade que isso representa, que eu tenho que estar sempre entregando resultado. Então, assim como eles entregam fora das pistas, eu vou ter que entregar nas pistas para representar bem as marcas, fazer ativações legais aí com clientes, parceiros dessas empresas para a gente estar tendo um retorno positivo dessa parceria. Ao contrário da maioria dos pilotos que estão na Stock Car, eu comecei a minha carreira no kart e aí eu fui direto na Intacar Internacional. Então eu fiz esse passo de ir para a Europa e voltei para o Brasil. Então, hoje em dia eu estou extremamente realizado na Stock Car, ainda buscando o meu espaço, obviamente cada vez tem um espaço maior e estou aparecendo mais, mas ainda vejo que eu tenho que fazer mais coisas na Stock Car, então estou muito focado nisso. Mas, obviamente, pelos contatos que eu mantive dos tempos que eu fiquei na Europa, eu tenho o sonho de ter um programa duplo, depois de Stock Car, que é a principal categoria do Brasil, mas também, por que não, um programa duplo de fazer algum campeonato também na Europa com outro tipo de carro. Então esse é o meu objetivo, mas para isso, sem nunca perder o foco na Stock Car, que eu quero ficar por muitos anos, que é uma categoria que permite uma longevidade de pilotos a gente vê. Por exemplo, Ricardinho Maurício, com 40 e poucos anos, Rubinho, com 40 e poucos anos, Kaká. Então é uma categoria que tem grandes empresas apoiando, equipes muito fortes e um altíssimo nível de pilotos também, que me permite ir até mais tarde correndo. Eu estou com 32 hoje, então me vejo facilmente até meus 45 anos, pelo menos, competitivo a ponto de estar nessa categoria. E para encerrar mesmo, a lenda essa que você e seu pai bateram nas portas de uma equipe lá na Europa, dizendo, eu gostaria de correr por vocês, posso fazer um teste, é assim mesmo, aconteceu isso mesmo, isso aí vai ficar para a história, porque não é uma coisa... Olha, vou falar, aconteceu, e na Ipiranga não é diferente a história, eu que fui atrás da Vague, quando eu vi a oportunidade, eu fui o primeiro a mandar mensagem, aprendi desde muito cedo nesse esporte que dificilmente alguém vai atrás de ti, então, na Blau também, quando eu corri lá, eu fui atrás da vaga, então... Mas e na Europa, como é que foi? Foi a mesma história. Quem era ele? Quem eram? A equipe era a WRT, eu tinha corrido por uma equipe da Ferrari, e na última etapa do ano, eu fui lá no motorrom deles, e falei que eu tinha tido uma experiência muito boa, que eu tinha gostado do mundo do GT, mas que no ano seguinte, eu queria muito correr por, porque era a equipe da Audi, que era a equipe oficial da WRT, e foi assim que aconteceu mesmo, dali começaram as conversas, testes, e aí fiz uma temporada completa por essa equipe aí. Mas e o resultado? Eu tenho que encerrar dizendo o resultado. A gente foi terceiro naquele campeonato, que na verdade foi quarto, porque os pilotos da Mercedes, eu acho, tiveram uma... Uma divisão. É, teve uma divisão, mas foi o terceiro carro, o quarto entre pilotos, então... E você teve vitórias. Uma história muito boa. Muitas, muitas naquele ano. A gente ganhou muita corrida, e a gente venceu a principal corrida do final do ano, que era o... Baku World Challenge, que era o desafio mundial, que juntava todos os carros de GT do mundo, e aí foi lá na Azerbaijão, e eu e o... Lauren Zantor, que era meu grande amigo até hoje, baita piloto, a gente ganhou as duas corridas, e saiu com um prêmio lá, ainda legal, de 100 mil anos, naquela ocasião. Bom, o que eu vou dizer para encerrar? O cara é fera, o cara é fera mesmo, tem estrela, nascido aqui no Rio de Janeiro, no Novo Hamburgo, está nas pistas nacionais, e ainda vocês vão ver alguma coisa dele, com certeza, lá fora. Com certeza. Isso a gente agradece o César, e o pessoal aí da MV, pela oportunidade. Valeu, um abraço. Obrigado.